Terça-feira com o transporte público quase normalizado, a volta para casa não vai ser como ontem, né André Rosa? Boa tarde pra você. Boa tarde Lucas e a todos que acompanham o Jornal Local, exatamente, não vai ser como ontem, mas também não vai ser como é o dia normal. Isso porque, após essa audiência de conciliação que foi realizada no final do dia de ontem, suspendendo então esta greve, a empresa Marechal decidiu continuar paralisada, isso porque foi feito um acordo aí dos funcionários receberem o salário atrasado amanhã, está previsto aí logo no início do dia esses valores caírem nas contas dos funcionários. Então, Moble, esse percentual de pessoas que utilizam então os ônibus da Marechal ainda vão passar por alguns perrengues aí, porque a frota que é de costume, que estão nas ruas aí todos os dias aqui do Distrito Federal, não está 100%. A Marechal, ela atende várias regiões aqui do Distrito Federal, dentre elas Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Guará, Gama e Santa Maria, além de Águas Claras. Então, são várias regiões administrativas que a Marechal atende, mas que essas pessoas vão ter que procurar um outro transporte, tanto hoje, para poder voltar para suas casas e amanhã cedo. Bom, está previsto então que eles retomem as atividades amanhã, a gente vai seguir acompanhando aí, e amanhã também está prevista uma nova assembleia entre as empresas e o sindicato, para poder, por um fim de vez aí, nesses embrólios dessas paralisações por falta de pagamento e reajuste salarial. Lucas, volto com você. Obrigado, André, pelas informações.